O que eu vou fazer quando estiver longe de você? Os seus beijos? Isso nunca vai acontecer. Sempre vou estar com você. Ai, meu amor. Meu amor. Você não está entendendo. Amanhã eu vou para a Europa. Para a Europa? Sim. Tirar férias, eu imagino. Não, não, escuta. Não exatamente tirar férias. Eu tenho que ir para instalar a central do banco para ficar a par de algumas coisas, Luiz. E quanto tempo você vai ficar por lá? Não sei. No mínimo, seis meses. O quê? Mas isso é muito tempo, meu amor. Eu não vou resistir. Seis meses sem você, Marisa. Não pode me abandonar tanto tempo. Eu não quero perder você. Eu não quero... Não entende que eu ia ficar louco sem você. Também não quero perder você, meu amor. Eu juro que eu também não quero perder. Escuta. Eu tive uma ideia incrível. É? Por que você não vem comigo? Lá poderia terminar a faculdade de direito e... Seria incrível. Vem comigo. Anda. O que foi, amor? É... Eu... Eu não poderia custear... É... Nem sequer a passagem da viagem, você sabe. Tem uma proposta. Escuta. Vamos fazer o seguinte. Vamos nos casar. É. Vamos nos casar, Luiz. O que acha? Você casaria comigo? Que seja...